Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para abrir essa Barbie Extra com vocês. Vamos começar? Então pessoal, as Barbies Extra são uma série de Barbies fashionistas. Uma são mais roqueiras, outras mais despojadas. Então, essa daqui é a Big Tales número 8. Ela é da Wave 2 da série Extra. Nossa pessoal, ela é muito linda. Vamos abrir? Nossa pessoal, veio muito bem embalada. Gente, olha que linda. Olha os detalhes das manguinhas. É muito macio. Gente, olha que lindo esse bichinho. Ele tem um fone de ouvido de Donalds. Gente, eu vou começar com ele, mas eu vou pedir para a produção adiantar um pouco o vídeo. Gente, olha que bonitinho o ursinho. E quando a gente tira o fone de ouvido, tem uns coraçõezinhos. Olhem só, vem um picolézinho. Hum, que delícia. Tem essa mochilinha super fashion, tem uma caixa em edição para ela ouvir música e gravar os tiktoks. Ah, e agora vamos tirar a Barbie, né? Estou cortando aqui, pessoal. E aí, gente? Estão preparados? Hum, um pouquinho mais alto. Que bom! Tá, 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 tá! Tcharam! Olha que perfeita! Hum, que sorvete gostoso! Gente, olha só que bonitinho esse escarpão com essa polaina. Daí aqui já vem com uma sainha super bonitinha, toda lilás. Tem uma blusinha super fashion, uma pochete. Essa jaqueta maravilhosa sai. Gente, ela é totalmente perfeita! Gente, olhem só. Eu pedi para a produção dar um close aqui para vocês verem o brinco. Que lindo! Olhem só, pessoal. Sem a jaquetinha. Ai, estava com um pouco de calor. Gente, olha só que lindo esses óculos de sol. Ai, agora eu vou tomar um sol. Barbie, você quer um sorvete já que está muito calor? Claro que sim! Hum, delicioso! Bom, esse foi o meu primeiro unboxing do canal. Espero que vocês tenham gostado da Pig Tales e dos acessórios. Em breve voltaremos com novelinhas de Barbie.